E aí pai, conhece? E aí pai, dá hora, satisfação É o puro né pai, tem que respeitar ou não tem? É reverência mano, é isso Reverência pai Sabe alguma música dele pai? Óbvio Mundo M, menino maquinado Mundo M, militar esmutilado Mundo M, família montada Música mostra M Ah, o moleque é bravo Você foi pai? Tem outra na mente? Como que é seu nome? Meu nome é Kaique Da hora Kaique, satisfação hein moleque Essa daí é que eu gosto mais Essa música que ele cantou aí família Simplesmente é que eu gosto mais Mudou minha vida Consegui comprar uma casinha pra minha mamãe Uma casinha pra mim E agora só positividade Foi essa outra dele pai? Satisfação total Caramba que nervosismo dá hein Sério pai? Mas o que veio na hora é essa Tem várias dele Que é isso Então canta uma sua Pra ele Aquela lá Ele moleque enjoado É que o menino é enjoado Andar de hornete Andar de camara O motão é mansão No meio da favela Por ela ele mata Ele morre por ela O menino é disciplina Ajuda quem não é E quem é da família É que o menino é diferente O menino é gente da gente O menino é gente da gente Não tô falando que ele tem perfeição Mas se tô falando do bom coração Sempre nativa Nunca tá parado Sempre trabalhando Nunca estagnado Sempre ajudando Quem tá do seu lado Sempre ajudando O menino é mais necessitado Sempre agindo na pureza Ajudando as comunidades Então se liga no meu papo Mas a melhor por favor A vida não é só hype A vida é mais amor Então se liga no meu papo Mas a melhor por favor A vida não é só hype A vida é mais amor É que o menino é enjoado Andar de hornete Andar de camara Tá louco? Pesado, pesado, pesado Como que é o MC? Chap MC, meu povo Chap MC? Top, top, hein? Acessa lá, fô, amiga A satisfação total, mano Ô, o Lone é das antigas Pô, inspiração pra nós aí MC Lone é... MC Lone já fez 30 ou já Cadê o Def? Chama lá? Eu chamo ele Tô lembrando uma outra aqui dele Já é raro o Menor, hein? Caralho, o Menor tem vários timbres de voz, mano Porque ele foi buscar também é bom Nossa, top, mano Da hora, a quadrilha aqui de vocês aqui É todo mundo especialista no funk, mano Da hora, como que é que todo mundo tá Passando na lição de casa, né, mano? Fala, pai É isso, mano Nunca imaginei que ia contra ele assim tão perto Sua voz é... Como que eu posso falar? Sua voz é grave, tá ligado, parceiro? Então dá pra tu mandar uma parada Tem uma, pai? Diferente? Aquela aqui Tem A chicote, pai? Tem É... É grave Tua voz é grave Com melodia, tá ligado? Um grave que tem... Mano, não sei te explicar O bagulho foda Umas me olha Outras me ignoram E eu nem ligo Eu escolho viver sorrindo Tô cheio de dólar Desfilando num corola É que hoje tá chovendo E eu intoquei na miota Na miota Na miota De quatro mola Num sedã de quatro potas Infeta que me ignora Conheço, meu irmão? Conheço Em Silão Das antigas Olha o VF aí com nós Manda que a música dele lá Vou passar de traje enjoado Cabelinho aefiado De segunda Unidade inteira Com fé em Deus abençoado Só mais top de lado Eu te trajo a banheira Vou chegar de traje enjoado Cabelinho aefiado Segundo as unheira Com fé em Deus abençoado Só mais top de lado Eu te posto em panameira Só menino Volta pra gente Estrandecidamente Eu já fui um delinquente Hoje já penso diferente Me demonstrar que não é por fama Nem por dinheiro Não é quanto que segue É que já vivi uma vida sofrida A jornada que te arrepia Esperança é última que morre Por isso que a gente se arrisca Não palpita se diferencia Faz a sua cria Com fé em Deus abençoado Eu te trajo a banheira Vou chegar de traje enjoado Cabelinho aefiado De segunda Unidade inteira Com fé em Deus abençoado Só mais top de lado Eu te posto em panameira Vou deixar o meu assim Pera aí, pera aí, bicha Logo de manhã Não tenho nada pra comer Faço minha oração E peço para o Senhor Primeiramente só tenho que agradecer Tô na minha coelha E sou grato quem me ajudou Não me envolvi com o crime E o meu vício foi o fato Sou mais um favelado Sou a mente brilhante Muitos amigos não estão comigo E eu mando Algo estrago afiado E outros o crime levou Pega a visão Para os menores Tá na vida louca Dando os doze pra sua coroa E no quarto ela só hora Tô na minha coelha E não tô à toa Enquanto você tá roubando Traficando sua coroa Só chora Para os menores Tá na vida louca Dando os doze pra sua coroa E no quarto ela só hora Tô na minha coelha E não tô à toa Enquanto você tá roubando Traficando sua coroa Só chora De dez amigos, dois, progrediu na vida Mas três, infelizmente, não acharam a saída Os cinco que sobraram entrou no mundão das drogas Mas Deus me deu talento pra relatar a nossa história Para os menores, tá na vida louca Tá produzindo quietinho, hein? Tá soltando umas aí que eu nunca tinha visto isso aí, não Você começou a cantar quantos anos? Aí eu comecei a cantar bem novinho, 12 anos de idade Comecei a cantar da tua idade, assim, tá ligado? Eu comecei a cantar, mas eu cantava samba Aí depois, com 15, 16 anos, eu comecei a cantar funk, entendeu? Mas eu sou percursionista, eu toco desde criancinha Por isso que eu gosto de música, tá ligado? Então, tipo, eu gosto de música desde a tua idade, assim, mesmo Um conselho, pai, que você daria pros moleques de 12 anos? Fica lá do lado dele, pai Ah, um conselho Primeiramente, tá ligado, pra vocês é não perder o foco, tá ligado? Porque o foco, sabe qual que é o foco? O foco é ter vontade de você fazer a parada, tá ligado? De você cantar Isso é um hobby A música, pra vocês, por enquanto, é brincadeira É uma brincadeira séria Que é porque gente grande Mexe com o sonho, né? Usuflui É um sonho de vocês Mas é um sonho que dá pra realizar Como que a gente realiza esse sonho? Exercendo, cantando Entendeu? Pra viver do sonho que é difícil Mas sonhar é fácil Tá entendendo? Entendeu Tô certo? Porque a gente tem que cantar porque a gente gosta E o recurso vem Quando Deus acha que tem que vir Entendeu? No caso, quando você estourar Aí o recurso vai vir Então até você estourar Você tem que viver como criança Você tem que correr atrás de bola Você tem que estudar no horário certinho Tem que respeitar seu papai e sua mamãe Tá entendendo? Então tipo assim Aí você vai brincando com o funk Você vai colar no estúdio Você vai colar com o Toguro O Toguro vai dar sempre oportunidade Pra você estar cantando E isso você já vai estar praticando o que? O seu sonho Aí se amanhã depois você vai ganhar dinheiro ou não Quem vai falar isso é nós mesmos A gente tem que se dedicar e tal Pra gente que é bastante fã E através dos nossos fãs Das pessoas que gostam de nós A gente vai conseguir ajudar nossa mãe Comprar um carro Comprar uma casa da hora Comprar pra sua mãe Você não tem vontade de comprar uma casa da hora Comprar pra sua mãe Então Mas através da sua brincadeira Que é cantar Você pode realizar isso Só que tem que ter foco Porque é Deus que aponta A estrela que vai brilhar Tem muitos aí que cantam muito Até mais que nós aqui Cantam mais do que o tio E mais do que vocês Mas eles não ganham dinheiro Entendeu? Eles não ganham dinheiro Mas eles cantam ainda Mesmo não ganhando dinheiro Por quê? Porque eles amam cantar Eles estão até mais velhos do que o tio O tio tem 50 anos Tem 40 anos O tio tem 30 Eu canto desde a idade de vocês Entendeu? Então ó Demorou muitos anos Pro tio ganhar dinheiro Adquirir um carrinho legal E poder comprar uma casa Pra minha mãe Então o tio estudou Eu estudei Pelo menos um ensino médio ali Até o segundo Eu estudei Até o segundo Quando eu já Tipo no segundo No colegial Já tava estourado Ela não dava mais pra mim Pra escola Porque eu ia pra escola As meninas avançavam em mim Aí então não dava pra me estudar mais Entendeu? Dava pra focar na aula, né? Não dava Porque as meninas são muito bonitas Entendeu? Aí elas vinham pra cima de mim Eu ia namorar E perder a aula Aí eu parei de estudar No segundo Mas eu aprendi bastante Que é o português Então vocês já Estudem bastante português E matemática Que é o que vocês vão Tu vai contar Tu vai cantar Vai estudar no meio do funk Isso Estudar no meio do funk Tu vai contar tudo Contar as notas, pai Tá ligado? E depois que tudo Realizar a parada Que seu funk estourar Bater milhões de acessos Você vai fazer o que você quiser Você vai comprar seu carrão Sua mansão Tá ligado? Aí você faz o que você achar De melhor Tá ligado? Mas meu conselho pra vocês É estudar no momento Não parar de sonhar Correr atrás da música De vocês mesmos Em forma de brincadeira Porque o dinheiro É amanhã que vem Não é hoje Hoje é só brincadeira Pra vocês que são novos Mas você pode ser um Não tem aquele MC Agora o Lolo O Lorenzo, né? Ai meu amigo ele Então, pra tu ver A brincadeira dele Virou um sono real Ó que legal Ele nem esperou muito Ficar grande Ele foi brincar ali E tal, tal Você e sua amiguinha Quer subir A parada dele Já ficou um pouquinho mais séria A mamãe dele Já vai ter que controlar Porque já entrou dinheiro Já tal, tal Mudou a vida Então o sonho dele Ele já vai viver do sonho Tá entendendo? Então vocês tem que dar Um passo desse Fazer uma música bem top Pra impressionar todo mundo E vocês vivem da parada Mas por enquanto Vão só brincando Que nem o Lolo O Lolo fez na brincadeira Só que a brincadeira dele Prosperou Entendeu? O tio demorou O tio demorou Sabe quantos anos Pra brincadeira do tio Ficar séria? Demorou Eu canto dos 12 anos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 anos eu fui estourar 19 anos de idade De 19 pra 20 anos Então demorou pra caramba Eu pensava que eu nem ia mais Ganhar dinheiro com a parada Porque eu canto desde a tua idade Cheguei já da idade deles ali Desse aqui Já cheguei da idade desse aqui Vai Tem quantos anos? 17 Não, nem cheguei da idade Já passei da idade desse Tem quantos? 20 Cheguei da idade do tio aqui Cheguei da idade do tio 20 anos Puta, não tem uma habilitação Não tem uma carta Não tem um carro Moro num barraco Não tem piso na minha casa A menina não fica comigo Porque eu não tenho roupa Não vou Era várias questões Pra mim parar de vestir Porque Meu pai me abandona Meu pai só me dá porrada Meu pai nem fala que eu sou bonito Só me dá um murro Quando eu corto o cabelo É porque era assim no tempo Entendeu? Aí eu gostava de cantar E eu fiz a parada acontecer Nessa que eu fiz a parada acontecer Com 19 pra 20 anos Eu fiz essa música Muitas maldades Mas o meu Manera Menor Moleque Maluqueiro O mágico Menino Lerendo Tem 10 anos já essa música Vai fazer 11 anos agora Essa música aí mudou minha vida Tá ligado, rapaziada? É através da nossa Da nossa melhor música A gente vai adquirir Várias paradas Depois dessa música aí Mudou a vida do tio O tio conseguiu comprar Uma casinha pra mãe Consegui ajudar os irmãos Consegui me ajudar E agora eu tô prosperando ainda Vou lançar o EP novo Agora pra ver se estoura de novo Se estourar de novo Legal Senão eu vou continuar Vivendo do sonho ainda Porque o tio vive do sonho O pessoal chama eu ali Pra cantar Eu vou lá e canto O pessoal chama eu ali Pra fazer uma parada Eu vou lá Tá ligado? Eu desejo tudo isso Pra vocês mesmo Até coisas melhores Que vocês são mais novos E eu vou pegar o funk novo Funk novo Quando o tio cantava O funk não valia Que era hoje Quando eu cantava Da sua idade Minha mãe falava Cala a boca Porque você tá falando Muito palavrão Que era o funk proibido Que era o tempo Na época Entendeu? Hoje de vocês Já é o funk ostentação É o funk consciente O funk da putaria também Tá ligado? Só que tipo assim Dá pra vocês cantar Sem escrachar tanto Tá ligado? Porque vocês são menores de idade Mas dá pra fazer Um funk putaria light Tá ligado? Não tem um funk Menino, né? É porque as mulheres As mulheres gostam E dá dinheiro também A parada Tá ligado? Só O refrão às vezes é só Joga, joga O rabetão Rabetão no chão Taca, taca O rabetão Rabetão no chão É o feijo Que é o menor DF 2020 É a revelação Já lançou já Já lançou, né? Ah, entendi Mano, fala